Alô amigos do blog de Rolishot, você acompanha a partir de agora o VT da segunda etapa da Liga B de Velocóso, categoria Batom. Aí você tem o Gate 04, Fernanda Diniz, 11, Gabi Benreppel, 12, Gabi Lopes, 154, Patrícia Fiapo, 500, Dana Monteiro e 992, Mariana Barbosa. Vai cair o Gate 08, prova realizada em 19 de agosto de 2018, na pista do CLC, localizada no Parque do Peão, Vem Cama Grande, a poucos quilômetros da capital de Mato Grosso do Sul, ali na estrada que liga Campo Grande até Oxedinho. E aí, em ação, Gabi Lopes vence o Rolishot, Emerald 12. Gabi vai para a terceira curva em primeiro lugar. Ana Monteiro ali, dividindo a curva com Mariana Barbosa. Ainda na primeira volta. Gabi segue em primeiro, mas... Tem Mariana Barbosa na sua cola e Mariana consegue... Ainda no primeiro giro, a primeira colocação. Em dourados. Títulos do Velocóso. Passa em primeiro lugar. Aí Mariana. Mariana vai abrindo distância para as adversárias. Ouvindo a segunda etapa. Abigão. Marca a segunda etapa desta categoria. 7ªítão no Monteiro. Número 15. De Campo Grande Seis etapas programadas Próxima corrida Está marcada para o próximo final de semana No sábado 22 dos treinos No domingo 23 A terceira etapa Mariana Barbosa Compete Também no Paraná Reabrindo vantagem Gabi Lopes Vem na sua cola Patrícia Fiabo em terceiro Aí você vê A número 04 27 Fernanda Diniz Aí a Tana Monteiro Um bom ritmo Já a Fernanda com dificuldade ali na curva Já vem a Mariana Já vem para colocar volta Em cima das suas rivais Mariana Barbosa Mariana Barbosa Aqui na Copa MS Tem como sua principal rival Larissa Guerreiro E aí a Tana E aí a Tana completando a volta E aí, essa corrida foi disputada no mesmo dia com a prova da Estocar Brasil. Lembrando que, semelhantes, muita gente que poderia estar aí no CNC, que estavam no autódromo, assistindo a principal categoria do automobilismo brasileiro. As mesmas, assim, uma bonita festa. E aí, você vê a Bernardo Diniz tomando outra volta. Somente sinais. Até o momento. Últimas curvas para a Mariana Barbosa. Vem pra vencer. Não teve uma boa largada, mas ainda na primeira volta conseguiu o primeiro lugar. É. É isso aí. Muito obrigado, meu nome é Helio Lima e até mais, amigos. Como. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL